Inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu rapaziada, tamo junto aí, saudações rubro-negras, fui! Bom dia, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódia flamenguista sem papas na língua, trazendo pra vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão, hoje dia 30 de agosto de 2019, já começando esse vídeo mandando um abraço muito especial pro Diego, pro Marlon e pro Pezão, que estavam comigo nesse vídeo lá na Feirinha da Pavuna, Pezão, que tem uma loja de artigos rubro-negros da melhor qualidade lá na Feirinha, é fácil chegar, metrô da Pavuna, desceu, só perguntar, onde é que é a Feirinha da Pavuna? Já tá de cara, rapaziada da melhor qualidade, recepção nota mil, valeu? Faça uma visita lá, a loja do Pezão. Mandar um abraço muito especial também para Joel Souza Santos, do Orilândia Norte do Pará, Rosana Antonelli Recife, Reginaldo Veloso Encândido Mendes Maranhão, Romulo Tavares de Crato Ceará, Neném Anselmo Freixeirinha Ceará, Ademar Araguaína Tocantins, o Raimundo Valério Passo do Lumiar Maranhão e Conceição Assis, Manaus, Amazonas, grande abraço aí também para todo esse Brasilzão que curte o canal Flamenguista Sem Papa na Língua, um beijo no coração de vocês. Grêmio e Flamengo já sabem as datas que entrarão em campo rumo à final da Libertadores. Os dois jogos serão em outubro. Primeiro na Arena do Grêmio, os times jogam no dia 2 de outubro, às 21h30min. Depois, três semanas, o Maracanã recebe ambos no dia 23 de outubro, no mesmo horário. Na outra semifinal, River Plate e Boca Júnior se enfrentam no dia 1 de outubro, no Monumental de Nunes, e no dia 22 do mesmo mês, em La Bombonera. Lembrando que os classificados dos duelos se enfrentarão na grande decisão em Santiago, no Chile. A final única é uma novidade da Comembol para a atual temporada. É isso mesmo. E com isso, né, já que é dia 2 de outubro só que o Mengão entra em campo, desculpa, Jorge Jesus tem um mês aí para se consolidar, para o Flamengo se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Um mês só jogando o Campeonato Brasileiro, tranquilo, descansando jogadores, e se preparando para essa decisão contra o Grêmio, né, lá no Sul, o primeiro jogo e o segundo jogo aqui no Maracanã. Outra notícia também, se dando conta do volante Cuejá, né? Já que o Aulilau tinha acenado com a proposta de 8 milhões de euros pelo jogador, o jogador já tinha aceito, né, segundo o Marcos Braz. E o Aulilau parece estar fechando o negócio com o Corinthians pelo volante Gabriel. Algo em torno de 6 milhões de euros, né, para contratar esse volante aí. Nada que tire, nada que garanta o Cuejá no Flamengo, né? Mas já é algo para o nosso volante ficar com a pulguinha atrás da orelha, já que ele quer sair do Flamengo, né, segundo o Marcos Braz. Mas enfim, a definição dessa situação do Cuejá, tem pessoas aí garantindo já que ele não vai sair. Eu não garanto, tá? Prefiro ouvir o que o Marcos Braz e o próprio jogador que ficou de se pronunciar hoje irão dizer, né, para definir logo essa situação. Porque mais uma novela não dá, né? Muita novela, teve novela daqui, novela dali, mas essa novela aí não dá, né? Esperando aí a definição hoje para o time se preparar tranquilamente. Lembrando que domingo tem Palmeiras, né, outra decisão. Vocês ouviram aí que tanto o Pezão, quanto o Diego, quanto o Marlon deram o seu palpite, né? O Pezão falou 3x0, o Marlon e o Diego falaram 3x1. O meu palpite é 2x0, Mengão. E o seu palpite? Poste aí nos comentários, tá? Que é muito importante a sua opinião aqui para o canal. Então, nação, saudações, Bruno Negras. Um beijo no coração de todos. Lembrando que com 70 mil inscritos farei o sorteio do Manto Sagrado, né, para o vencedor. Lembrando que com 49 mil saiu lá para o Ceará. Salve lá para o Ceará. Nosso amigo é o Matheus Adelino, né? É no e-mail dele, né? Mas o nome dele é Flávio Moura. O Flávio Moura recebeu, postou o vídeo aí, mandou para a gente aí, agradecendo. Muito legal. Vocês tenham certeza que eu fico muito feliz de poder dar esse presente, né, para vocês. Se eu pudesse, eu dava para todo mundo, né, o Manto Sagrado, oficial do Mengão. Porém, não é possível, né? Com toda certeza. Se nem um jogador profissional pode fazer isso, imagine eu, né? Então é isso, rapaziada. Com 75 mil farei o sorteio de um Manto Sagrado, com 100 mil farei outro. Enfim, sempre presenteando vocês aí e muito grato pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, pedindo a vocês que sempre assistam o vídeo do começo ao fim, inclusive as propagandas, porque ajuda na monetização do meu canal. Valeu? Um beijo no coração de todos. Novidades eu posto lá na comunidade, por isso que é importante, ao acionar o sininho das notificações, verifique se está com a opção ser notificado de todos os vídeos, tá? Você que já tem o sininho acionado, tira o sininho, conta 5 segundos, aciona de novo e clica nessa opção, ser notificado de todos os vídeos. Até porque no sorteio passado, pessoas questionaram porque não foram notificados. E aí não sou eu, é o YouTube. Valeu? Beijo no coração de todos. Um abração. Fui! Tchau, 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 tchau.